Dominou o lance, Barcos espera o cruzamento, a bola vem pelo alto, mas vem muito forte. Michael Leite pega aqui do outro lado. Armou, levantou de novo, tá livre o Valdívia! Gol do Palmeiras! É dele, do Mago, Valdívia! Aos cinco minutos do segundo tempo, alegra de novo o torcedor do Palmeiras. Cruzamento perfeito, preciso do Michael Leite, Valdívia nem precisou subir. Palmeiras dois, zero pro São Bernardo. Quero chamar atenção de maneira inteligência na bola metida pelo Michael Leite. Aí puxa pro primeiro pau o Barcos e o Valdívia, que eu disse desde o primeiro tempo, ele quer jogo. E se ele quiser jogo, ele sabe jogar e jogar muito. Tá jogando, tá resolvendo, participou do primeiro gol e fez um belo gol de cabeça.